Fala aí rapaziada, como vocês estão mano? Oficialmente estamos dentro da Operação Deadly Homem, a primeira temporada do ano 9 de conteúdo do Rainbow Six Siege E eu vou mostrar pra vocês todas as skins que foram liberadas nesse primeiro patch Esse vídeo vai ser um pouquinho mais simples, não vai ter edição porque eu quero ver o quão rápido eu consigo postar um vídeo no YouTube Então vamos conferir o passo de batalha e alguns outros pacotes Começando, claro, pela loja Então aqui na loja já temos algumas novidades A começar, essa é a skin sazonal da temporada, chamado Pacote na Mosca Que traz essa skinzinha universal de arma Achei bonito inclusive O acessório de arma também preto com alguns detalhes vermelhos assim, bem legal O fundo de cartão, bem bonito E uma amuletinha aqui da Keres com um cartucho, tá bom? Esse é o pacote, ele tá sendo vendido por 70 mil créditos, por 70 mil pontos de credibilidade Ou se você tiver também os 10% de desconto fica um pouquinho mais barato Tem o pacote das skins sazonais também, como sempre Inclusive eu acho que compensa liberar o uniforme do Deimos Que o homem fica bonito, o homem fica bonito Em relação a sports, a gente já tem um pacote novo pro Tachanka Aqui liberado desde o comecinho da season Não tem muita coisa demais não, mas é um uniforme bonito, mano Sem contar que é a primeira vez que eu acho que eu vejo o Ubisoft lançando um pacote único, né? Geralmente eles sempre lançam assim, entre 4 Ah não, tem de 4 aqui Que isso, que isso, me perdi Tem um pacote com 4 operadores, né? Que aí você recebe skins pro Kestle, pro Tachanka, pro Thatcher E também pro Montanha E pô, esse uniformezinho ele fica bonito, né mano? Olha nesse Tachanka, por exemplo, como que ficou Maneiro, hein? Você pode comprar cada um separado por 900 créditos Ou todos juntos por 1680 Além do mais tem esse conjunto também do Six Major Mano, insano A gente já tinha visto essa novidade lá no teste de season antecipado E cara, na hora que eu vi esse drone, mano Eu pirei, velho, muito louco, né? Essa carinha de mal, pô, bem massa Além do mais tem um fundo de cartão aqui Lembrando que o Six Major Manchester vai acontecer em maio, fechou? Em relação, eu acho que é só esses skins de time, né? Eles não tiraram as skins de time como era esperado que eles fizessem Por algum motivo Porém, a Fúria ainda não tá aparecendo aqui nas organizações, né? Eu acho que eles só vão atualizar isso quando eles liberarem as novas skins de time Inclusive, um aviso, tá? Um aviso bem legal Aqui agora na sessão de agentes, no menu Tem uma sessão nova chamada de pacotes Quando você entra em pacotes, você consegue ver todos os pacotes que você tem desbloqueado Ou que você não tenha desbloqueado E isso daqui é muito legal, porque lá na loja você vê item por separado, né? Então você vê headgear por headgear, uniforme por uniforme Você não consegue ver o operador completamente vestido com aquele traje Então, por exemplo, eu não tenho o pacote do WWE pra Ash E eu consigo ver aqui como que fica o uniforme nessa sessão aqui de pacote Com todas as skins que estão disponíveis pra operadora, tá? Isso tá disponível em todos os operadores É bem legal Mas sim, mas... Delongas Vamos pro passo de batalha da Operação Deadly Homem Pra começar, assim que está o mapa Tá, um mapa simples de entender, não tem muita confusão Já vi que os principais itens aqui vão ser pra Ash e pro Maveco no final Vamos ver se esse passezinho aí tá diferente, né? Porque de resto aí... Então, ó Novidades do passe da Deadly Homem Temos o Demos, que é o novo operador O Jäger Pistoleiro O Hulk pós-batalha O Maverick Super Predador E o pacote Vintage, né? Que é a skin universal desse passe de batalha São 100 níveis Você libera aqui através do Premium Inclusive, pra você pegar o passe de batalhas São necessários 1.200 créditos R6, tá bom? Só que me informaram que os créditos R6, eles ficaram mais caros Então o que antes era 15, agora tá 20 O que era 30, agora tá 40 Então pra você não ter que tomar essa bengada aqui de mais 10 reais no bolso Pega e desbloqueia através do Ubisoft Connect Tá bom? Que lá ainda tá os preços antigos E você consegue desbloquear o passe de batalha por 30 reais Ou 20% também off desses 30 reais Usando as moedinhas lá do Ubisoft Connect Enfim, vamos falar do passe de batalha Esse é o mapa que a gente já viu Começando pelo card Fronteira Selvagem Aquela típica imagem do Google Sem muita novidade Coleção dos Bravopacks Que a gente também já vai ver como que tá Card do Hulk Que eu já vou até dar uma favoritada aqui Que depois a gente consegue ver qual linha seguir Redgearzinha do Hulk bem massa Inclusive, atentam-se às informações que fica aqui na descrição Que isso conta muito a respeito da lore do jogo, tá bom? Mas pô, já curti, mano Um conjuntinho aqui pro Hulk bem massa Logo na primeira curva do passe É bem otimista Skinzinha na MP5 Tanto faz, tanto fez, acredito Aqui em cima tem reforço de passe de batalha Um uniformezinho pra Oza Hum, é, vamos favoritar, né? Tá na chuva é pra se molhar Um amuletinho da máscara do Deimos Bem legal, bem legal Com as algemas e tudo mais Fundo de cartão Fundo de cartão top, inclusive Chamado de vestiário Headgear da Oza Que fica meio que uma tatuagem tribal aqui do lado Com alguns piercings E uma marcação E uma tatuagenzinha aqui no queixo Parecendo Thanos Pô, maneiro Vamos favoritar isso daqui também Na primeira curva de cima é isso Fechando com o uniforme do Dock É, mais uma recolor, né? A única coisa que eles mudaram Pro outro uniforme que existia Logo aqui da GIGN Que antigamente eram 6 E agora virou GIGN Mas é um uniforme bonitinho Então vamos favoritar Na faixa de cima do passe É isso que a gente tem Tem mais alguns pacotes bravos por aqui 600 créditos R6 como sempre A primeira skin universal da temporada Que é essa daqui Que eu já fiquei sabendo Que ela se aplica também Na .44 do Deimos Amuletinho da Rainbow Caramba É lógico pensar que, mano Deveria ter algum amuleto da Rainbow Dentro do jogo Mas só agora no nono ano Que chegou esse daqui em jogo Mas enfim Deixa eu favoritar isso daqui também Pra gente não perder Aqui em cima Uma headgear pro Dock Com uma badgezinha aqui nova Mas recolor padrão Como sempre Aqui na esquerda A gente já matou tudo Eu não tinha visto o passe de batalha Tá, família? Tô vendo junto com vocês Então pode ser que eu pule algumas coisas Caramba Olha esse amuletinho Cartão Deathmark Pô, amuletinho massa, mano Vou marcar isso daqui Tem um kit também pro Blackbeard, né? Já aproveitando que o operador Vai ser retrabalhado aí em dezembro Os homens começaram já a lançar Um uniformes novos pra ele, né? Badzinha da Rainbow Da Red Hammer aqui em cima Legal Não vou marcar como favorito Porque eu achei que não foi tudo isso Cardzinho novo Gostei do cardzinho Vamos marcar aqui como favorito Skin de arma Com a tagzinha da Rainbow O básico que funciona, né? Tem até uma mensagenzinha aqui do lado, né? Depois a gente vê isso daqui Com mais calma em live, né? Porque eu tô fazendo esse vídeo na correria Antes de começar a live Pô, Red Gerdzinha maneira, hein? Red Gerdzinha maneira, mano Ele com toda a barba grisalha Pô, maneiro, maneiro Curti Então, pô, já temos itens novos pro Doc Pra Usa Pro Doc Não Pro Blackbeard também E aqui em cima Pro Hulk Passando mais adiante A gente já tem uma skin universal Tem uma skin nova aqui pro Lion Que eu também já tomei um spoiler Olha esse amuletinha Caramba Parece um bagulho meio que de obsidiana Numa pedra esculpida, né? Urso ousado Curti, curti Mais Bravo Packs Créditos R6 Reforços de credibilidade de 3 dias Mais um fundo de cartão Marcas carnívoras Achei meio feio Bisão à deriva Bisão à deriva, né? Com... Fazendo referência ali aos Estados Unidos E tudo mais, né? Já que é uma temporada norte-americana Por causa do Deimos Eu achei uma skin bem feia, mas, né? A beleza é subjetiva, então, enfim Novo kit pra Zami Delineadinha Toda maquiagenzinha Com detalhes preto e roxo na máscara Ok E o uniforme roxo Uma coisa mais teiosa, né? Inclusive o nome do uniforme é Viúva Negra Eu curti Vamos marcar isso daqui Aqui embaixo não tem mais nada Tem um set inteiro aqui pro Lion Começando com uma skin da V308 Que lembra bastante A do Outbreak, né? Com esses detalhes preto e vermelho Curti Aqui em cima Headgear Janela da Alma Hum... Tudo bem, tudo bem Uniforme Artilheirinho de ao lado Pô, ficou massa Com essa caveirinha aqui no peito Ficou massa Ficou massa Curti Aqui do lado O kart do Jäger Pistoleiro Chamado Malfeitor Pô, essa coleção do Jäger Tá muito insana, cara Antes de qualquer coisa Aqui em cima Uma Headgear pra Mira Curti, curti Me lembra daquela coleção Do Six Invitation De 2019 Aqui tá o uniforme dela Bem chamativo, né? Acho que tem a Temática do Viper Strike Não é? Você faz esse Vzinho aqui Deve ser de Viper Strike Mas enfim Uniforme é bonitinho, mano Pra quem não tem muita skin Pra Mira É uma boa opção também Uma Headgear pro Maestro Também com a Barbie O cabelo todo grisalho Mais branquinho e tudo mais Pô, maneiro, maneiro Curti a ideia, mano Curti a ideia A skin da Vector, né? Pra fechar o conjunto da Mira Também serve pro Goi Vale lembrar Uniformezinho Do Maestro Mais uma Recolor Nada de muito diferente, né? Tirando as badges aqui Novas que tão Na frente do colete A primeira skin de drone Universal Kleptoparasita É o nome da skin Eu acho que não Vai combinar muito Com os mapas Já que é uma parada Laranja e se destaca Bastante Mas enfim Mais reforços De pontos de batalha De três dias Um cardzinho De Rest in Peace De hippie Isso daqui Sei lá Depois eu acho que tem Algumas coisinhas de lore Pra gente falar E aqui Eu acho que tá Um dos principais destaques Desse novo passo de batalha, né? Olha esse uniforme do Jäger Vagabundo Olha esse uniforme do Jäger Maneiro, maneiro, maneiro E aqui em cima A Redgearzinha Mano, que que é isso, cara? Que doideira, mano Que doideira Mas tá vendo? É isso que eu tô falando Na loja você só consegue ver Ou a Redgear Ou o uniforme Seria legal se a gente já conseguisse ver O conjunto inteiro aplicado Pra gente ter uma noção De como é Mas enfim Aqui tem uma skin exclusiva Da 417 Uma coisa meio teiosa Achei meio estranha O amuletinho da coleção Do Jäger Bem bonitinho Atirador desidratado Curti, curti Vou até dar uma favoritada aqui A skin de arma Do Jäger Tá, eu acho que essa daqui É a única skin 3D, né? É skin 3D? Eu acho que é skin... Não, é skin exótica Skin exótica Essa daqui é a primeira skin exótica Barra 3D também Que a gente vai ter nesse passe Que tem alguns detalhes roxos Aqui no meio Aqui na coronha Tem alguns detalhes também passando Algumas coisas de madeira Curti, mano Skin bonitinha Skin bonitinha Skin de acessórios exclusivo Da carabina Que a mira fica meio azul Aqui embaixo branco Que inclusive Como vocês já estão vendo Combina bastante com a Black Eyes Essa daqui é exclusiva Da carabina do Jäger Alphapack Bonitinho Aqui em cima a gente já viu O uniforme é pro Demos Soldado no ápice Uma parada bem estranha Bem estranha Não curti muito Ah, e a gente pulou O primeiro nível do passe Quando você desbloqueia o Demos Era pra ser um kit dele aqui Mas tá bugado ainda Com o placeholder do capitão Mas acho que depois Eles atualizam isso Mas tem Além desse conjunto do Demos Mais um conjunto pra ele Ali no nível 1 do passe A skinzinha da AK Com uma águia e tudo mais Bem patriota Norte-americano mesmo Bem nas régeas Do negócio Skinzinha pra R4C Dente de crocodilo Bonita Enxame Cínabre Cínabre Eu acho que é Cínabre mesmo Parecida também Com a skin Da temporada Sei lá Não curti muito não O uniforme é da Ash Carapaça de crocodilo A luvinha tem um detalhe Bem diferente Curtir É Não é um uniforme feio Mas existem opções melhores Tá ligado Mas é aquilo Se tá começando agora no jogo Já tem um kitzinho legal Essa Red Gear Que maneira mano Curtir Bom Aqui pra baixo Não tem mais nada O que é isso daqui Skinzinha de acessório universal Toda Prata Ou black Prata né Prata Pô Essa daqui é a primeira skin 100% prata Que a gente tem né Porque tinha do Doctor's Curse Mas tinha uns detalhes em cobre Mas agora ó Aqui embaixo no laser O bocal A mira toda Totalmente prata Isso daqui é interessante Isso daqui é interessante Skin universal Que você pode aplicar em todas as suas armas Amigo desgastado Uma skin bonita Skin bonita Mas falta uma skin de acessórios Também laranja Esse é o problema Skinzinha de drone Também universal Estéreo portátil Hum Ah Como se fosse uma fita Não é Como se fosse uma fita cassete Aqui ó O detalhe no meio Pô maneiro 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 O amuletinho Também do conjunto universal O fundo de cartão Também Eu acho que isso daqui É exclusivo do Moz Por causa da Red Gear Da ideia de oficina De moto Não sei Posso estar falando besteira Mas Alpha Pack E aqui nós chegamos No final do passe de batalha Essa daqui já é linha final Então por baixo A gente tem uma skin nova Para R15 Bem básica também Mas eu curti esses detalhes Metálicos aqui Em laranja Ficou bem legal Eu sou suspeito Para falar da cor laranja Porque é uma das minhas cores prediletas Mas enfim Skinzinha de acessório Exclusiva da M4 Que só aplica na mira Por algum motivo Mas enfim Cardzinho do Maveco Como sempre Em baixa qualidade Os cards do passe de batalha Nunca tem a mesma qualidade De um elite Ou coisa assim Mas enfim Skin da M4 Que é uma skin exótica Ela não é animada Mas tem todo um formato Diferenciado aqui atrás Aqui na frente Acho que deve ficar Meio estranho Dentro de jogo Mas enfim O uniforme Uma parada meio terra Cobra covinha E a Red Gear também O Morse ficou ausente Por muito tempo Acredito Esses anos são importantes Precisamos descobrir Onde ele estava Interessante Interessante Então bom Senhoras e senhores Separei aqui as recompensas Que eu julguei mais interessante Acho que nós vimos Todas as recompensas Bonitinhas Então tem bastante Alpha Pack Bastante reforço de credibilidade E bom Assim que ficou o nosso passe Bastante item aqui no final Mas já no começo Tem bastante item legal Para a gente resgatar Mano Curtir E antes da gente ir Claro Vamos conferir também Os pacotes Porque eu fiquei sabendo Que tem uma coleção nova Então bom Detalhes Dos Alpha Packs convencionais Tem o saco de lanche Que agora está na coleção Dos Alpha Packs Acho que já estava Não tenho certeza E aqui abaixo Nada de novo Já tinha essa coleção Da Solis Do Kaid Daqui da EQ Já tinha sido adicionada Do Season Passada Então aqui nos pacotes Convencionais Não tem nada Nos Bravo Packs Agora tem Bravo Pack Do ano 8 Como dá para ver Aqui no cantinho E Bravo Pack Do ano 9 Então eles separaram Isso daqui Interessante De resto Não dá para ver a coleção De resto Não tem nada atualizado Então vamos ver A coleção do ano 8 Eu suponho Que não esteja atualizada Porque já terminamos O ano 8 Mas do ano 9 Vamos dar uma ideia Agora a skin Meu Deus A skin universal Agora dos Bravo Packs Do ano 9 É um tipo Das Termais Uma das skins Mais feias Que já foi lançada Nesse jogo Na minha opinião Geometria Irregular Que são skins raras São skins bem padrões Não vai ter nada De muito especial Sequência renderizada Redemoinho Infinito Essa daqui já é Um pouquinho mais interessante Dá para fazer uns combos legais E Profusão de Dobras Essas são Essas são as 5 skins Universais Que você pode desbloquear Através da coleção Do ano 9 E temos essa Redgearzinha do Sledge Orra, Redgear Diferenciada, mano Pro Ace Lendário, né Redgear para uso Uma parada meio Watson, né Do Apex Legends Bem legal Curti a ideia Uma coleçãozinha nova Para Brava também Que que é isso, velho Que da hora, mano É como se fosse um Uma boca de um dragão Aqui na frente, né, mano Focinho prateado Aí a partir daqui Já são os itens Roxos, né Então acho que não vai ter Nada de novo Tem algumas outras skins Que a gente já tinha Dentro do jogo Então sem novidade Tem as do Programa Terminal Também Tem as universais As sazonais de temporada As laranjas Enfim Uniforme Uniforme Pele de Tubarão Lendária do Sledge Por que não tá aparecendo o do Ace? Bom Uniforme do Ace também Isolamento personalizado Aventura Galáctica Da Da Osa Inclusive vale atenção Aqui na Na luvinha Meio prateada Do uniforme Bem massa O uniforme da Brava Bem legal Bem legal Uma parada mais selvagem Curtir E o último é O Predador Galvanizado Com esse conjuntinho Do Bucky Junto com a Red Girl Uniforme Deve ficar uma parada linda E olha o detalhe na luva Com os detalhes Aqui em cima do dedo Dourado Tá ligado? Porra, maneiro Maneiro, mano Esses itens lendários Aqui da Dos Bravopacks Estão bem legais E um skin de arma A skin de arma do Sledge L8 AK-12 do Ace Que a gente viu Pra Osa Ah não Esse daqui também É do Ace ainda Ou não Não fiz o link Muito bem De quem é essa pistola Não Mas enfim A skin de arma da Osa Bem bonita Uma parada mais cobre Aí tem uma skin Também pra PDW-9 Bem bonita Essas skins lendárias Esse daqui da Brava É lendária Mas já é Tanto faz Tanto fez Esse daqui também É lendária da Brava Mas tanto faz Tanto fez Nossa Olha essa área Ártica Da C8 Do Buck Velha Pô, ficou maneirinha É uma skin 3D Tem detalhes aqui atrás Aqui na frente É uma skin 3D Eu sempre me confundo Se é skin 3D Ou exótica Mas enfim São skins Diferenciadas Daí tem algumas outras skins De armas E as Black Ises Estão Na Cam Do Buck Da Brava Na R-33 Na 552 Comando No Revolver Francês Na pistolinha francesa também Na pistola dos russos Que eu acho que é a PMM Ou a GSH-18 Eu não lembro qual que é A pistola dos norte-americanos Como Ash Pulse Termite A outra pistolinha também Dos russos FMG-9 MP5K E essas são as Ah não, tem mais E tem mais Black Ice Da K Da Nômade Do Deimos Da Gond6 Da F-90 Que eu acho que já tinha Na sessão anterior Da Spas-12 Ou Spas-15 Eu acho que é Spas-15 Eu não lembro Da LMG Da pistolinha também Da Spas-15 Eu acho que essas daqui Já tinham, né Se eu não estou enganado Essas Black Ice Mas enfim Em termos de skin de arma Não tem nada Skin de acessórios Só da Antipodaster Mais Que é a única skin Épica, universal Que tem Skin de drone Olha isso, mano Mordida carnívora E também a da coleção Da Brava Pô, mas essa daqui Ficou sacanagem de bonito, hein Lembrando que assim que você termina O passe de batalha Você ganha um Totem Pra você desbloquear Qualquer um desses itens De graça Tá bom, família Pô, curti, mano Tem uns amuletinhos novos Esse daqui Com o tambor Com a logo da Ubi Aqui na bateria Bem massa, mano Bem massa O amuletinho da coleção Do Buck Bem maneira também Então, senhoras e senhores Eu acho que é isso Não tem skin de acessório Além da Antipodaster Mais Então, essa é a coleção Do ano 9 Então, senhoras e senhores Todas as skins estão pagas Tá tudo separado aqui Por capítulos aqui embaixo Então, provavelmente Se você chegou aqui Você já ficou sabendo disso Mas enfim Vamos começar a nossa Gameplayzinha em live Vamos ver o que a Operação Deadly Homem Nos reserva E é sobre isso Tenham todos um ótimo dia Logo mais a gente Tá de volta pra conversar Um pouquinho melhor De forma mais editada E trabalhada Sobre as novidades Do Rainbow Six Siege E é sobre isso Boa temporada pra todos vocês E tamo junto